A desvinculação das recensas da União, a DRU, foi assunto hoje na reunião de coordenação no Palácio do Planalto. O mecanismo que permite ao governo gastar 20% do orçamento sem vinculação de gastos pode ser mais um instrumento no combate à crise financeira caso chegue ao Brasil. O assunto da reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e parlamentares da base aliada foi a prorrogação da DRU no Congresso Nacional. Até 31 de dezembro, a desvinculação das receitas da União tem que ser aprovada pela Câmara e Senado para continuar valendo pelos próximos quatro anos como deseja o governo. A DRU foi criada em 1994 no mandato do presidente Itamar Franco. Desde então foi prorrogada por várias vezes. O instrumento é ligado ao orçamento. Permite ao governo utilizar 20% das receitas com impostos de forma livre em qualquer área, programa ou projeto. Na reunião de coordenação política na manhã desta segunda-feira aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff comentou que a prorrogação da DRU é fundamental neste momento de crise econômica na Europa. Seria um instrumento a mais para o Brasil colocar em prática no caso da turbulência chegar ao país. Com a prorrogação, a DRU pode ser somada a outros fundamentos sólidos da economia, como a geração de empregos e os 350 bilhões de dólares que estão em caixa e funcionam como uma barreira de proteção contra crises. Um momento principalmente como este, de crise internacional, que deverá se prolongar por não apenas 2011 e 2012, mas com certeza para outros anos, permitirá ao governo brasileiro ter uma condição a mais de poder enfrentar esta crise de forma mais soberana, garantindo o crescimento, a distribuição de renda, a geração de emprego. E ainda segundo a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Delis Salvat, todos os líderes da base aliada, presente na reunião com a presidenta Dilma Rousseff, se manifestaram a favor da prorrogação da DRU no Congresso Nacional.